FAMÍLIA BOA, TAMOS AQUI A PREPARAR UM TRABALHO MAGNÍFICO E MUMO ESPECIAL PARA VOCÊS. CÉES VÃO AMAR ESSA, O QUE TAMOS A PASER AQUI, VÃO AMAR! E aí, eu mori doi da as-mica e família do Kyobos Boy Johnny Barrett que é esse Boi, Dream Nation e LS Republicano, estejam ligados, é uma coisa bombástica. Tamo junto! Obrigado, estamos aqui no vídeo. Malaria está a brincar de câmera mesmo. Mas o vídeo vai correr bem, né? Graças a Deus! DREAM NATION DREAM NATION Olá! Estamos aqui a gravar o vídeo do comboio DREAM NATION VS ELLEN Aguardem que vai pipocar! É prazeroso trabalhar nisso. Estamos aqui com a senhora número 1 da nova geração, a senhora Jordania. Por acaso, vocês vão se surpreender na positiva 100 vezes. E o projeto continua hoje. É o princípio do comboio Flume 1, virar o comboio Flume 2. Eles vão se tornar DREAM NATION juntos. Fiquem prontos! Vamos! Tamo aqui no making of do comboio. Vocês que não dançam o comboio, vocês não sabem assim. Não sei também! Hello! DREAM NATION Mais LS Republicano. Vocês já imaginam o que é que vem aí? Bombas! Bombas e bombas e bombas. E o videoclip está aqui. Talks Video Mais DREAM NATION A trabalharem juntos. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu estou curiosa. Vocês já veem como é que eu estou? Assim, né? Assim, né? Assim, né? Tirei os saltos, mas pronto. Tirei os saltos. Não aguento. Sou rapper. Beijos, meus amores! Ainda não sabemos o nome do projeto, né? Mas... Esta música é o título de comboio. Arrasco a dizer mesmo que é um dos projetos mais fortes que eu acredito este ano. mas há uma coisa que é muito importante para esse projeto vincar de facto começando por si hoje da Dream Nation tem que ser responsáveis, tem que ser pontuais, porque o tempo é recurso não renovável mas tem tudo tem artistas tem produção, tem condimento para de facto marcarem Angola e mais do que isso vocês tem artistas da nova vaga que podem ser o futuro e a sucessão das grandes marcas que nós temos nesse mercado então o meu conselho para a Dream Nation porque todos nós sabemos quanto vocês são talentosos a nível de produção todos nós sabemos quanto são maus, mas nada disso tem valor se não podemos cumprir horário, não podemos ser o meu conselho é disciplina nós estamos tentando para manter a história Tchau, tchau